Dia 21 de outubro de 2015 foi uma data especial para aqueles que lutam em favor da vida. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5069, de autoria do deputado Eduardo Cunha, do PMDB. O projeto cujo relator é o deputado Evandro Gussi, é o projeto que proíbe a prática do aborto, com exceção dos casos já previstos na lei. Pule de seis meses a dois anos de detenção, tantos profissionais da saúde ou qualquer pessoa que induzir, instigar ou ajudar a gestante a cometer o aborto. Se a gestante for menor de idade, a pena poderá aumentar um terço. Com o projeto a proibição de métodos abortivos, passa a ser mais expressiva na lei. Também corre nas mesmas penas, aqueles que venderem, entregar alguma substância ou objeto para a mulher provocar o aborto. Durante todo o debate o clima foi tenso, por parte de alguns parlamentares. Alguns além de lutar contra a aprovação, dizendo que a lei é inconstitucional, quiseram ainda fazer mudanças nos artigos do projeto, afirmando que a mulher seria violada e desrespeitada em seus direitos. Mas o relator do projeto, bem como alguns deputados a favor da vida, deixaram bem claro que o debate foi justo e com grande representatividade. E que o objetivo do projeto não é tirar o direito das mulheres, mas sim destruir a cultura de morte em nosso país. Punir os agressores de violência sexual, garantir o direito à vida e, sobretudo, o respeito à mulher. Olha, essa votação foi maravilhosa, é um grande avanço. Nós estamos penalizando as pessoas que ajudam, auxiliam na prática do aborto, que atentam contra a vida. Obviamente, tirando os casos já previstos na lei, o estupro, então tirando essas situações, a gente está dificultando e criminalizando as pessoas que induzem a mulher à prática do aborto. E outra, nenhuma mulher quer abortar, nenhuma. Independente da situação que ela viveu, que ela passou, ela não quer abortar. Então nós temos que priorizar a vida no nosso país. O projeto aqui hoje visa não deixar que o governo dê mais um passo rumo à legalização do aborto. A sociedade brasileira é amplamente a favor da vida. O projeto 5069 teve uma vitória significativa. 37 deputados a favor e 14 contra. Agora o projeto está sendo encaminhado para o plenário. Para aqueles que são a favor da vida e apoiam o projeto 5069, o recado já está dado. Não ao aborto. Parabéns, mulherada, que compareceu hoje, hein? Parabéns. Não desistamos, hein? Aqui é a nossa casa. O Senado é a casa do povo. Venham para cá. Não deixem nada passar seu conhecimento de vocês. Vamos para frente, hein? Música Música Música